A partir de hoje, o transporte coletivo metropolitano de São José dos Pinhais, aqui na Grande Curitiba, vai ter alterações. Vamos conversar ao vivo com a repórter Beatriz Pozzobon, que tem mais informações. Muito bom dia, Bi, ótima segunda-feira. Conta pra gente o que muda. Bom dia, Giovana. Bom dia pra todo mundo. Segunda-feira aí, começando com boas notícias pra quem utiliza o transporte metropolitano. Bom, Giovana, a linha E1, Urano-Guadalupe, ela vai passar, então, por ajustes, com o objetivo aí de cumprir os horários e evitar problema causado principalmente pelo tráfego intenso nas vias. Aí, com as mudanças, o número de viagens diárias dessa linha vai passar de 41 pra 44. Além disso, nos horários de pico, o número de veículos operando na linha vai subir de 9 pra 10 e nos horários de entrepico, de 3 pra 4 veículos aí operando simultaneamente. De acordo com a equipe responsável pela operação, essa medida visa desafogar o sistema e atender melhor às necessidades de quem utiliza o transporte coletivo. A expectativa é que o sistema funcione de maneira mais eficiente, beneficiando não somente os passageiros da linha E1, como também os passageiros de outras linhas aí que, de acordo com a MEP, terão operações mais fluidas e com menor sobrecarga. Então, boa notícia pra quem utiliza o transporte metropolitano. Tomar, então, que com essas mudanças diminua os horários, as viagens fiquem mais fluidas e beneficia aí o pessoal trabalhador que todo dia precisa utilizar essa linha pra vir pra Curitiba ou pra ir pra São José dos Pinhais. Giovana? Tá certo, Bia. Obrigada pelas informações.